Dias, abracemos o Brasil enlutado pelos 600 mil mortes. Vamos abraçar nossas crianças, porque hoje é o dia da criança. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil, pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria é uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção. E pátria amada, com fraternidade, fratelitude, todos irmãos, construindo a grande família brasileira.